Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O que, o que, gente? 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 Que me tirei do pesadelo Eu desacreditei Me infelizquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar com medo Que esses todos convidados Essas flores, esses vagos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu medo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cana Na alegria e na cana Na alegria e na cana Eu tô tentando abrir Por quê? O primeiro recuo De pedir um café Se vem amarro, vem te mentir Do pesadelo Eu desacreditei Me infelizquei o dia inteiro Mas não acordo Não, não, quem vai? No dia do seu casamento Pedir! E olha pro seu medo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses todos convidados Essas flores, esses vagos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu medo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama